Ô Ricardo, tá aí a bomba aí da minha máquina aí ó, da JCB 155 meu amigo É isso aí ó, esse é o lado direito da máquina Então aquele motor do lado esquerdo ali é que eu acho que ele tá andando pouco Por isso que ela tá virando pra esquerda Tá aí o motor aí, a bomba Eu preciso que você me oriente aí, nego, véi Aonde é que eu regulo Pra ela andar alinhada Ela tá virando pro lado esquerdo Então é isso aí, meu amigo Ó Eu tô com outro probleminha aqui também, nego, véi É A As velas aquecedoras, rapaz Mas não chega corrente lá Pra Ligar o relê Pra passar a corrente Pra Aquecer as velas Essa corrente lá da Que chega lá no 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 relê Que é um relêzinho que tem ali ó Dois relêzinhos Que vai ali Aí eles aqui ó Esses dois relêzinhos ali Que tá aí no motor Ela vem do Dos módulos É dos módulos aqui na frente Ou é desse módulozinho que tem aqui Perto da bomba aqui Até destampei ele aqui Pra mim dar uma olhada ali Tá meio molhado de óleo Porque no dia que eu desmontei aqui Eu tive que tirar uns canos Ele tem que derramar um óleo E eu não lavei ainda Essa máquina passou um punhado de dia trabalhando E Agora que tá meio parada aqui Quer dar uma lavada aí Fala pra mim aí meu amigo